Olá, amigos do TubeVox, aqui é um vídeo muito especial e muito pedido de Subway Surfers aqui no canal que é mostrando o meu top 5 meninas personagens do game. Bom, vamos começar aqui com essa que vocês já estão vendo aí que eu gosto dela. Cara, desde o primeiro instante que eu vi a atualização dela, eu gamei, eu fiquei louco por essa personagem e quando recebeu aí o update gráfico, sabe, lá na atualização de Nova York, quando ela repetiu, trouxe aquela melhoria gráfica e ela ficou mais fofa ainda, que é a Jasmine, da atualização do Cairo. Gente, ela é muito parecida com a Katy Perry, vocês concordam comigo? Principalmente lá no clipe Dark Horse e tals, lembra muito, né? E olha a movimentação dela, muito bonitinha, ela tá bem maquiada aqui também. Ela parece Cleópatra aqui, pelo que dá pra gente estar vendo aqui, né? Ela até faz uma dancinha bonita, é muito legal e muito gatinha mesmo, a menina Jasmine. Ela tem a roupinha secundária que também lembra muito um clipe lá da Katy Perry, que é o Roar, que é um clipe lá na selva e tals, bem bacana também. Então, cara, dá pra ver claramente que ela foi inspirada aí na Katy Perry. Vamos jogar com ela então? Essa aqui então fica em quinto lugar entre minhas personagens favoritas. Galera, pra fazer essa lista de personagens meninas, foi muito sofrido. Eu suei, gente, pra poder pensar. Minha cabeça começou a sair fumaça, pra eu conseguir escolher só cinco personagens que eu gosto demais. E aí, depois, eu quase explodi minha cabeça na hora de categorizar entre primeiro a quinto lugar. Em alguma época, a Jasmine ficava um pouco pra cima na colocação. Só que aí eu parei pra pensar, reorganizei melhor, fiquei lado a lado olhando ali qual personagem que eu gosto mais ou menos. Aí eu coloquei a menina Jasmine em quinto lugar, como vocês estão vendo aqui agora, tá? Eu acho ela muito bonitinha. E claro, se ela tá nesse quinto lugar, ela fez por merecer. Ela é muito bonita mesmo, tá? Eu gosto demais mesmo. Por quê? Senão ela não estaria aqui. Porque tem muitas outras personagens, galera, que eu gosto demais, que eu acho muito bonitas e não estão nessa coleção, tá? Tem várias, muitas mesmo. Mas vamos lá então agora pro quarto lugar? Vamos então bater aqui e vamos pro quarto lugar aí das minhas personagens meninas favoritas aí no Subway Surfers. Bom, na quarta colocação, vamos encontrar aqui onde ela está. Eu não lembro aqui se ela vai estar... Não, ela vai estar mais pra longe porque a atualização dela faz um tempão que apareceu. É a mina da atualização de Soul. Gente, ela é muito fofinha. Muito fofinha mesmo. Eu já falei outras vezes aqui que o cabelo dela lembra um pouquinho o cabelo da minha namorada, que é um cabelo meio cheinho e tal. Mas acho que é por isso também que eu acho ela tão bonitinha. E, sabe, toda a roupinha que ela usa, o jeitinho dela, olha só que fofa que é. É muito bacana mesmo a mina. Aqui tem a roupinha aqui Robo Outfit, que é futurista, muito legal. Ela sempre fica aí explodindo também essa bolazinha aí de chiclete, né? Muito fofa mesmo essa menina. Ela tem a roupinha Pop Outfit, que parece aí de comissária de bordo, né? Parece aí de uma aeromoça. Muito bacana mesmo aí todas as roupinhas dela. Mas a minha favorita eu acho que ainda é a primeira, ó. Mas combina mais com o estilo dela, né? Com a dancinha que ela fica fazendo. Vamos lá então com o gameplay aqui com a Mina. E todas essas personagens aqui femininas, galera, todas, sem exceção de nenhuma, eu já fiquei aí apaixonado a partir do primeiro instante que eu vi a atualização em que elas saíram, tá? Sem aí exceção de nenhuma, todas foi assim. Quando eu fiz aquele top 5 meninos, tem alguns meninos que depois de alguns dias, semanas, às vezes até meses jogando, aí sim eu comecei a anotar melhor. Eu, ah, sabe de uma coisa? Gostei daquele menininho. Então, dessa vez aqui com as meninas, não. Essas que estão no top 5 já foi aí amor à primeira vista. Gostei bastante mesmo das menininhas aqui que eu tô mostrando pra vocês. E em quarto lugar, então, fica a Mina. Muito fofa. Olha só o tênis dela que ela usa. É bem legal também ali com aquele azulzinho clarinho. Show de bola mesmo, né? E, galera, vocês gostam que eu faça essas listas de top aqui no canal? Top 5, top 10, personagens, pranchas, coisas do tipo? Quer que eu faça mais listas assim? Quer que ano que vem eu atualize essa lista se for preciso? Pode ser que eu tenha que atualizar, né? Porque sempre tá saindo bastante menininhas no Subway Surfers, várias, muito bonitinhas. Às vezes eu tenho que atualizar essa minha lista. Então, até ano que vem eu posso fazer outro vídeo pra vocês atualizando aqui em 2018, né? Então, deixa seu gostei. Pra apoiar e eu saber que vocês querem mais vídeos assim, capricha no gostei, dá um joinha aí no vídeo, compartilha ele no seu Face, Twitter, manda WhatsApp aí de um amiguinho ou amiguinha que você sabe que curte Subway Surfers ou jogar no celular, indique o canal aí pra alguém, aí eu fico muito feliz com isso e você ajuda com a continuidade desse tipo de vídeo aqui pra vocês. Vamos bater então com a Mina? Vamos lá, menina do cabelo cheinho ali, muito fofinha, top demais, né? Vamos agora pro top 3. Top 3. Agora o negócio fica sério, gente. Top 3. Agora o negócio vai ficar complicado. Aí são as top das top mesmo. Vamos lá. Agora pras personagens realmente, cara, que essas estão ali no coração. E agora a gente tem aqui em terceiro lugar a Jenny, da atualização de San Francisco. E ela já tem três roupinhas. É muito fofa a Jenny. Também fiquei maluco quando vi pela primeira vez. Ela tem um estilinho de hippie, né? Principalmente que essa roupinha primária dela, ela tem um estilinho de hippie aí e tal. Ela tem a Party Outfit, que lembra aí uma roupa meio chinesa, né? Que é bem bacana. Que em San Francisco na atualização também tinha lá Chinatown, né? A parte de San Francisco onde é mais focada em cultura chinesa. E a gente tem a terceira roupinha que é muito linda. Mas muito linda. Que é a Pixel Outfit. Meu, que nerd aqui do canal não achou muito fofa essa roupinha. Não é mesmo? Olha só, ela tem um videogamezinho portátil ali na cintura. Ela tá com um relógiozinho retrô. Tá com óculos de pixel. Gente, um robozinho lá em cima no boné. Mano, que nerd não adorou essa roupinha da Jenny. Gostei demais. Então, de todas as três roupinhas dela, minha favorita é a Pixel Outfit. Que eu vou usar aqui agora com vocês. Então, ela tá em terceiro lugar pra mim. Entre as minhas meninas favoritas no Subway Surfers. Muito fofinha mesmo a Pixel Outfit. E quando surgiu aí nessa última atualização do jogo, eu realmente pirei. Quem viu aqui no canal quando saiu a atualização, lembra que eu tinha ficado realmente sem palavras na hora que tinha saído esta roupinha. Eu já achava ela muito fofa, já tava entre minhas favoritas. Mas agora com essa Pixel Outfit, aí se consolidou aí no terceiro lugar, né? E galera, segundo e primeiro lugar que faltam. Vocês sabem qual que vai ser? Será que alguém sabe? Eu acho que primeiro lugar vocês sabem, né? Já faz tempo que eu falo nos vídeos e lives qual que é a minha personagem favorita. Assim como aconteceu lá com os meninos, que eu falei que, né? Que quem viu lá o top sabe que o primeiro lugar era indiscutível que eu ia colocar aquele personagem. Aqui no primeiro lugar das meninas também era indiscutível que eu ia colocar a menina que eu coloquei. Mas vamos pro segundo lugar. Vamos lá pro segundo lugar que também fez eu ficar maluco por causa de uma roupinha que saiu pra ela. O segundo lugar, então, fica com a Elftrick. Que com a roupinha primária, ela é muito bonitinha, assim, encantadora. Só que com a roupinha secundária, aí sim, cara. Aí sim ela entrou num top e entrou com tudo no top 5 meu. E foi no top 3, na verdade, né? Porque ela ficou em segundo lugar com a Ice Outfit. Com essa aqui ela ficou com aquele gorrinho que faz parte da própria blusinha dela, que é muito bonitinha também, né? Ela tá toda de azul aí pra combinar com o gelo, com a neve. Fica franjinha pra frente ali, cara. Não tem como não gostar aí da Elftrick com essa roupinha Ice Outfit que fica aí em segundo lugar pra mim. Muito fofa mesmo. Vamos jogar um pouquinho com ela aqui também agora. E galera, muito importante vocês comentarem aqui embaixo também qual é o seu top 5, viu? Deixa aqui no campo dos comentários pra você qual é o top 5 das meninas do Subway Surfers. Vamos trocar uma ideia, vamos ver se a galera tem um gosto parecido com o meu ou não. É bem bacana, né? Vamos ver o gosto de cada um. É bem legal mesmo, não tenha vergonha. Comente aqui embaixo aí qual é o seu top 5 das meninas do Subway Surfers. E se você não viu o meu vídeo de top 5 dos meninos, meus favoritos aqui do game, dá uma olhada aqui, já postei aqui no canal pra vocês conferirem. Confere depois aquele vídeo lá também e opina lá qual é o seu top 5. Eu podia ter feito um top 10 e tal, mas eu acho que um top 10 ia entrar muito personagem, principalmente dos meninos. Dos meninos eu ia colocar muito personagem que eu nem gosto tanto, sabe? Das meninas, galera, até dava pra eu fazer um top 10 que o top 10 com certeza ia ser todas que eu gosto demais. Mas eu pensei, não, vou fazer o top 5 já que eu fiz nos meninos 5. Nas meninas eu faço 5 e aí coloco só aquelas top, top mesmo. E aqui tá a Elftrick que ficou em segundo lugar. Vamos agora pro primeiro lugar. Primeiro lugar, você sabe qual que é? Ai, 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 hein? Você sabe qual fica em primeiro lugar? Comenta aqui embaixo se você acha que sabe ou se você acertou, né? Porque vocês vão poder ver agora. Em primeiro lugar, claro que fica a Jolie, hein? Minha personagem favorita. Quando ela saiu aí na atualização de Amsterdã esse ano, eu falei, mano, além do visual, olha o que ela faz. Ela é uma vlogueira. Mano, ela é uma youtuber, cara. E ela tem um iPhone. Parou, é pronto. Gamei. É essa personagem favorita minha. Muito bacana. Além que o nome dela, não é por nada não, mas lembro o nome da minha namorada. Então fica muito bacana, né? Ela tem essa franjinha jogada ao vento aí também. Ela tem esse cachecolzinho, essa roupinha toda estilosa. Gosto demais da personagem Jolie e da atualização de Amsterdã, que saiu no começo de 2017. E você, gosta muito dela? Ela tá no seu top 5? Comenta aqui embaixo. Ela tem a roupinha secundária também, a roupa de florista. Que, mano, que fofa. Que coisa fofa que ela é. Ainda com a prancha da atualização dela, combina mais ainda. Muito legal mesmo. Ela fica com esse macacãozinho aqui. Esse croque também, que ela tá calçando ali. E aqui ela tá, tipo, com um tênis mais normalzinho, né? Bem bacana mesmo. Vamos com a roupinha normal dela, que é a minha favorita. Ó, ela vive tirando selfie. E é um iPhone 6S, hein? 6S ou 7, porque até ela dar aquele clarão de flash frontal, Eu tô achando que é um iPhone 6S, hein, Jolie? Gostei, menina. Bom gosto aí. Vamos lá, então, galera. Fazer um gameplay aqui com a minha personagem favorita até esse momento no Subway Surfers. Bom, galera. Então, essas são as minhas personagens meninas favoritas no Subway Surfers. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu gostei. Se possível, compartilhe pra ajudar mais ainda. Comenta aqui embaixo qual o seu top 5, tá? E eu pretendo trazer pra vocês mais tops. Se esse vídeo aqui pegar bastante gostei, aí eu trago um top 5 de pranchas E outras coisas aí bacanas que eu puder fazer de Subway Surfers. Fique ligado no canal que tem Subway Surfers todo dia aqui pra vocês. E inscreva-se se você ainda não é inscrito, porque, além de Subway Surfers, Tem outros jogos de smartphone e tablet aqui todo dia presentes no canal Marcelo Souza F. Bom, galera. Vou ficando por aqui agora. Esse era o meu top 5. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comenta aqui embaixo qual o seu top 5. Grande abração a todos e até o próximo vídeo aqui no canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho